É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo Todo mundo sabe, o conhece bem, foi governador e agora vem Vem por todo lugar, trabalhando mais, desta terra boa, que é a lagoa Volta nele a terra, quem não é daqui, pra governador, suro agir É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo É ele, é ele de novo, suro agir no coração do povo Todo mundo sabe, o conhece bem, foi governador e agora vem Vem por todo lugar, trabalhando mais, desta terra boa, que é a lagoa Volta nele a terra, quem não é daqui, pra governador, suro agir Vem por todo lugar, trabalhando mais, desta terra boa, que é a lagoa Vem por todo lugar, trabalhando mais, desta terra boa, que é a lagoa